Olá pessoal, hoje eu vim apresentar o trabalho do meu grupo PET, o e-PET, Concepção e Projeto de um Sistema de Gerenciamento de Atividades e Pessoas para o PET Ciência da Computação da UFRN. Embaixo nós temos todos os autores, no final temos o professor Humberto Souza da Costa, que é o nosso tutor, e também o e-mail do nosso grupo. O apresentador serei eu, o Abrão Vitor Lopes Dantas, esse da foto, e vou começar agora a introdução. No ano de 2014, o Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação da UFRN desenvolveu dois sistemas independentes para automatizar algumas das tarefas do grupo. O primeiro desses sistemas foi um sistema para cadastro de notícias, que era associado ao site do grupo, que já existia há um certo tempo. É o PET-CC.dimap.frn.br E além disso, foi também desenvolvido um sistema de gerenciamento de eventos, que é utilizado pelo grupo para criar minicursos, processos seletivos, mesas redondas e por aí vai. Com o passar do tempo, foi notado pelo grupo a necessidade da inclusão de novas funcionalidades no sistema, de tal forma que a gente precisava gerir melhor os nossos eventos, automatizar algumas tarefas e integrar isso tudo ao site do grupo. Foi então, a partir dessas necessidades, que o sistema EPET foi modelado e desenvolvido, e o seu protótipo atende aos requisitos mínimos para gerenciar pessoas, eventos e tutorias, que foi a grande adição. Podendo ser futuramente configurado para uso por outros grupos PET. Vale salientar que o EPET não substitui o SIGPET, pois apenas o complementa. Para a metodologia e o melhor desenvolvimento e gerenciamento da complexidade do sistema, ele foi dividido em duas partes principais, o front e o back-end. Onde no front foram dois desenvolvedores e no back-end, três. Todos esses desenvolvedores eram alunos, em sua maioria dissentes do grupo, com apenas uma exceção, que foi o caso do Henrique, que ele trabalhou como voluntário e, claro, todas essas frentes em contato com o tutor que trabalhava na orientação do grupo. O projeto arquitetural do sistema foi estruturado em camadas, visando facilitar a incorporação de melhorias futuras. A arquitetura adotada conta com as seguintes camadas. A camada de visão, a camada de controle, a de serviço e a de dados. A camada de visão, ou também o front-end, é a interface para a interação do usuário com o sistema. Essa interface foi pensada para ser agradável e intuitiva para o usuário e para funcionar em conjunto com o sistema do grupo. Outro ponto importante é a adaptação da mesma ao tipo de permissão do usuário no sistema, uma vez que o mesmo foi pensado para possuir três níveis diferentes, tutor, petiano e usuário. A interface do sistema hoje, ela está desta maneira, aqui teríamos a página inicial do sistema, aqui teríamos um único, a gente só tem um usuário que é de teste, que ele é um tutor, membros ativos e algumas informações de contato. Bem como alguns menus sobre membros eméritos, desenvolvedores, eventos, notícias e a área do usuário. Na área do usuário, é possível fazer o login e ao fazer o login no sistema, a gente vai ter aqui a questão do gerenciamento de notícias, de tutorias, eventos, pessoas cadastradas e outras configurações. A camada de controle é responsável por receber requisições da camada de visão e estabelecer a comunicação com a camada de serviço e para isso ela utiliza o projeto arquitetural de API baseadas em REST. O motivo da escolha foi por ser uma solução amplamente utilizada, ter uma boa solidez e robustez para o desenvolvimento de sistemas web. As camadas de serviço e de dados, elas funcionam juntas e a camada de serviço, ela abriga as regras de negócio, concentra na lógica e que por si só acaba chamando a camada de dados, que vai implementar a comunicação com a forma de persistência de dados. Neste caso, o serviço utilizado é o do MySQL. E as tecnologias usadas no front-end, nós utilizamos o framework NUCST.js, o Vue, para o back-end nós utilizamos o Spring Boot e para o banco de dados nós utilizamos o MySQL Server. O protótipo desenvolvido já inclui as seguidas funcionalidades, autenticação e autorização de usuários, atividade de gerenciamento, que conta com pessoas, eventos e tutorias, armazenamento e disponibilização de arquivos e também serviços de mensageria, como disparo de e-mails para notificar os usuários sobre alguma atualização do sistema ou atualização de tarefa. O atual protótipo, ele vem se mostrando funcional, extensível e escalável, sendo capaz de atender aos requisitos mínimos de operação que a ele foram propostas. Durante a submissão do trabalho, as funcionalidades de confirmação de cadastro e de usuário por meio do envio de e-mail e o validador certificados, elas foram assinaladas como em fase de desenvolvimento. Porém, como já faz um tempinho, as mesmas já foram concluídas e já estão no protótipo, em operação. Conclusão, o protótipo desenvolvido contempla um número significativo de funcionalidades e já apoia o gerenciamento de usuários e as atividades do grupo, além de favorecer a comunicação com a comunidade em geral. Futuramente, considerando a arquitetura extensiva do protótipo implementado, o nosso grupo, o PET-CC da UFRN, tem a intenção de disponibilizar o sistema e-PET para outros grupos PET e gerar documentação que os auxilie na implantação e customização do sistema. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. E é isso. Muito obrigado.